E depois é publicada Lá na Web TV Espiritismo Então quem perdeu alguma parte De problema de conexão Ou quem não podia participar de um dia Só podia participar em outro Não tem prejuízo no sentido do conteúdo E das discussões colocadas Muito importante que a gente tenha E isso é uma Ótima novidade para nós A tecnologia tem nos ajudado muito A gente está descrevendo assim Já existindo e colocando A nossa disposição agora O que é muito bom Mas então só lembrando A aula não O estudo da última O último encontro Está já lá na Web TV Espiritismo Tem uma playlist Playlist Específica Para esse estudo Então Cada encontro será gravado E nós estaremos Com isso publicado lá Então quem não puder Por algum problema um dia Não vai perder Pelo menos o conteúdo Claro, vai perder a oportunidade De participar da discussão Mas não vai perder O conteúdo De trabalhar Está certo? Nós que começamos Na verdade O primeiro encontro Foi muito mais No sentido de Estabelecer os nossos acordos De como funcionaria Para quem não esteve A gente volta A repetir Que esse trabalho É um trabalho Na verdade Que visa estruturar O atendimento A nível espiritual Não é só A questão De diálogo paterno Na verdade Ao longo do caminho A ideia É que a gente Aprenda Algumas coisas E alguns cuidados E que isso Se aplique De forma integrada A todos os trabalhos Da casa espírita Então É um trabalho Na verdade Estruturante Para as casas Ainda tem gente Entrando É por isso Que está enrolando Tem mais quatro pessoas Entrando nesse momento Então A ideia É que a gente Consiga ao longo do tempo E esse trabalho Não tem assim Um cronograma Estabelecido Para dizer Vamos começar No dia 10 E vamos terminar Tal dia Não tem essa pretensão A ideia É que nós Trabalhemos Juntos O entendimento De como deve ser O trabalho Os cuidados Que devem ser Tomados Nesse trabalho E a dinâmica Que deve ser Estabelecida Para esse trabalho Depois No segundo momento Nós vamos começar A trazer temas Específicos Para serem discutidos No grupo Temas Que serão Ditados Pela necessidade Dos atendimentos Que nós fazemos Já em nossos casos Então quais são Os temas Que são mais corriqueiros Nesse primeiro momento É o que? É depressão? Então nós vamos trabalhar O tema Começar a discutir O tema depressão E não só discutir Fazer dinâmicas De atendimento Naquele tema Com o grupo Aqui Nós vamos aprender A operacionalizar Essas dinâmicas Assim de longe Mas eu acredito Que dê para fazer Com grande dificuldade E a partir das próprias dinâmicas Nós vamos Diagnosticar O atendimento Da dinâmica E nesse atendimento Nós vamos identificar Aquilo que precisa ser melhorado Aquilo que foi correto Para que todos nós aprendamos Juntos A tratar dos temas Além disso A ideia é que Ao longo do tempo Também Nós consigamos fazer O estabelecimento De grupos De estudo De temas específicos Daqueles problemas Mais corriqueiros No atendimento Essa é a ideia também Que por tempo A gente consiga estabelecer Ou pelo Zoom Ou pela UFTV Ou de forma presencial Em alguns centros Estudos Que tratem de temas Específicos Como o atendimento A jovens A questão do luto A questão Da depressão Que é também Um trabalho preventivo Com relação Ao suicídio Então isso Nós vamos estabelecendo Ao pouco E o grupo É quem vai Definindo Até pelo Vivenciar Das coisas Que nós vamos Estudar aqui Passando Então esse é um ponto Importante Para deixar claro Para a gente entender Onde é que nós queremos chegar Outra coisa importante É o seguinte Nós trabalhamos Durante um tempo No último encontro A ideia do atendimento Online A distância E eu fui Dar uma olhada Em uma proposta Que está sendo Estruturada Inclusive A nível de FEB Mas que já está funcionando Lá no Espírito Santo Esse material Eu inclusive Já publiquei No grupo Do estudo E aí eu lembro Que aqueles Que ainda não estão No grupo Podem Ao final Do nosso encontro Hoje No privado Me passar Seus dados Que eu vou Publicar Ou vou colocar No grupo Então Quem já tiver O seu cadastro No meu privado Beleza Já coloca Quem não tiver Já coloca O seu próprio contato E eu coloco No grupo Porque todo o material Vai ser disponibilizado Lá no grupo É lá que vai ser O nosso repositório Também Tá bom? Então assim Nós falamos sobre isso E prometemos Hoje Tratar deste assunto Mas durante Esse período Eu fui me aprofundar Nessa questão E não é Uma coisa Para se tratar Em dez De minutos De forma Que eu queria Começar hoje Trabalhando com vocês Um acordo De encontro específico Nós precisamos Fazer uma reunião Específica Para isso O material Já disponibilizando No grupo De estudo Então A casa Que já está fazendo Pode pegar E se debruçar Sobre esse material E tentar Se adequar No que for possível Tomar os cuidados Necessários Que já estão lá Chamados a atenção E pode tocar Seu barco Aquelas casas Que querem estabelecer O novo Sistema De atendimento Online A distância Então eu peço Que esperem Essa reunião Nossa Onde nós vamos Discutir com mais Profundidade Chamar a atenção Laura, me diga aí Meu número Por favor Olha Quem quiser Que seja colocado O número No grupo Pode passar No meu privado Ou em um dos grupos No grupo da CR No grupo do Conselho No grupo da Casa No grupo da UERP Em outro grupo Ou alguém Que já tenha Esse contato Comigo Me passar o contato Porque agora Eu não tenho como Fazer essa anotação Ou Eu posso também Pedir para colocar No chat E nega Anota Tá certo Nega Combinado Pronto Então podem passar No chat Os dados Que nega vai anotando Depois ela me passa Tá bom Então assim Eu queria já combinar Com vocês isso O material é muito bom É muito detalhado Inclusive na questão Da técnica E dos recrutos Utilizados E óbvio Que talvez A gente não se adeque Àquilo E a gente vai precisar Achar outros caminhos Mas eu queria Ter a chance De discutir com vocês Essa questão Em um encontro Especial E eu queria ver Se a gente já poderia Definir A próxima sexta-feira Como uma data Para esse encontro Porque na próxima Nós não temos Um encontro de estudo É de 15 em 15 Então seria uma oportunidade Para a gente discutir Especificamente Essa questão Porque essa questão Tem algumas coisas Que são muito bem discutidas E assim Eu creio Que nós podemos fazer A construção De um grupo Que atenda Toda a região E não especificamente A um centro espírita Então é importante Que a gente consiga Ter esse momento De discussão Sobre essa questão E eu vou passar Novamente Esse material Em todos os grupos Que eu tenho aqui Do WhatsApp Para que todo mundo Tenha acesso Possa ler Possa entender E a gente entra Na sexta-feira Para esse encontro De discussão E de definição Já De como poderá ser Encontrado esse trabalho A vida da CR inteira O que é que vocês acham? Agora a palavra é de vocês Quem quiser falar Pode levantar a mãozinha aqui Ou botar no chat Que o Negra vai acionando O Negra aciona O teu microfone E você disciplina Quem está querendo falar Júnior está querendo falar José Barreto Tem mais alguém Na fila? Tem uma lembrança aqui De Viviane Que você queria falar Com ela e com Mayara Já já Viviane e Mayara A gente conversa Se eu concluir esse assunto A gente entra no seu Que é uma proposta De trabalho também Tem o Júnior então? Pode falar Júnior Boa noite a todos Boa noite Júnior Júnior Eu acho a ideia Muito interessante Inclusive eu iria até Propor Isso a você Que nós fizéssemos Esse atendimento Online A nível de CR25 Eu acho que Tem casas espíritas A gente não sabe muito A dimensão Da procura Desse trabalho Inicialmente Então seria bom A gente fazer Realmente Fazer dessa forma Eu aceito Essa proposta Essa sugestão sua Eu vou inclusive Júnior Fazer uma pesquisa Daqui para a sexta Eu vou mandar Para os representantes Das casas Um questionário Para que a gente Tenha uma noção De como está funcionando Também É importante Saber quem está atendendo Quem não está Para a gente também Tentar estruturar Esse trabalho Mas a ideia Inclusive não é ideia minha A ideia do trabalho Que a gente está Se baseando Lá do Espírito Santo Que lá está sendo feito Para o Estado inteiro De forma centralizada Agora com pessoas Do Estado inteiro Também trabalhando Nesse processo Então é interessante Que as pessoas leiam E que na sexta-feira Então Que vocês concordarem E aí eu peço a vocês Que se manifestem Se concordam ou não Até para facilitar Eu vou pedir o seguinte Quem não concorda Com o encontro na sexta Se pronuncie Que é mais fácil Bom, eu não vi ninguém Se pronunciando Posso considerar então Que todo mundo concorda Balance a cabeça aí Como eu te falei Ejuta Eu que não posso Não é na sexta Mas vai ser só por um tempo Depois eu Pego o barco andando Tranquilo E é como eu falei também No início Se você estava Está tudo gravado Vai ser tudo disponibilizado No grupo E lá na WebT2 Espiritismo Viu? Vai ficar fácil A gente ir se entendendo Mesmo para quem não pode Um dia ou outro Então sexta-feira Fica combinado A gente se encontra Para discutir A questão do atendimento Online E estabelecer Se possível Um atendimento online Para a região inteira No mesmo tipo De processo De padrão De atendimento É certo? Combinado então? Vamos então No grupo Do Do Atendimento Do De Cipó Eu já botei De hoje É Raimundinha Seu 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 O microfone está aberto É O cheiro Como você está Tudo bem, né? Eu vou agora então Colocar A apresentação Que a gente estava Utilizando Vamos passar rapidinho Só para a gente Ver o que foi Diz Coisa que o microfone Está ligado Está visível para todos Estudo Diálogo Para a terra Desconsidere A informação que tem Embaixo A gente Escrito Irmão Saluteando Que é o matéria Que a gente Tinha preparado Para fazer lá Quando Veja a pandemia Vamos para a frente Bom, aqui Só falando Sobre a base Doutrinária Que é Kardec Os autores Espirituais André Luiz Emanuel Emanuel Filomeno Miranda Joana De Angelis Marlon Reykdal Encarnado E o projeto Manuel Filomeno Miranda A nossa mensagem Para a reflexão Inicial Aqui Como será A nossa dinâmica Só relembrando A nossa dinâmica Vai ser A partir Dos vídeos Que Marlon Faz No estudo Do seu livro Então é interessante Que ele puder Adquirir o livro O material Que eu vou passar Para vocês Tem status Do livro Mas não tem A integralidade Do livro E tem também Tem esses vídeos Que estão Nesse endereço Que eu disponibilizarei Hoje de novo No grupo O endereço Para que vocês Possam ter acesso Aos vídeos Nos vídeos Ele faz Uma análise Capítulo a capítulo Do livro E esta análise Deve ser Vista Por nós Antes do nosso encontro Para que a gente Tenha Material Cada um Para fazer o debate E aqui Nós vamos Retomar Aquele Capítulo Aquela parte Que está tratada No vídeo E nós vamos Aprofundar O nosso Debate E quando Possível Fazer Algumas dinâmicas Quando já For aplicável O conhecimento Para a gente Ir concretizando Na prática Esse conhecimento Então Falamos Sobre o conceito Do que é O atendimento espiritual Qual a sua finalidade Quem são Os participantes Desse atendimento Falamos também Que o atendimento espiritual Não é só O diálogo Praterno Ou o atendimento Praterno Pelo diálogo Mas inclui Uma série De atividades Na casa espírita Que na realidade O atendimento Praterno Ele Se interconecta E dialoga Com todas as tarefas Da casa Desde a recepção Até os trabalhos De passe Mediúnico Todos os trabalhos Da casa Têm Ligação Direta Com o atendimento Praterno Por isso É importante Esse trabalho Que nós estamos fazendo Porque é um trabalho Estruturante E vocês vão perceber Principalmente Aqueles que são Dirigentes Das casas Uma necessidade Inclusive De rearrumação De alguns trabalhos Para poder Ter uma conexão Adequada Com esse atendimento A fundamentação Doutrinária Para o atendimento Praterno Começamos a trabalhar A introdução Do livro Destacando Principalmente Essa frase Porque ela é fundamental Para o atendimento Essa frase Que diz o seguinte Nosso trabalho É trazer O Espiritismo Para a vida Das pessoas Auxiliando-as A se conectarem Consigo mesmo E com Deus Para que desta forma Condule o negócio O Espiritismo Essa é a essência Do trabalho Do atendimento Para a terra Nós não fazemos Atendimento Para Gente Eu vou pedir A todos Que desliguem Seus Microfones Para evitar Um pouco Interferência Então nós precisamos Entender Que o atendimento Para a terra Ele deve ser Trabalhado Com base Naquilo Que o Espírito Nos ensina O nosso trabalho É trazer Da doutrina espírita A luz Para a pessoa Que aparece Com o problema E nós vamos ver Como a gente Precisa ter cuidado Com algumas compulsões Naturais Naquilo Principalmente A de aconselhamento Nós vamos ver isso Analisando A mensagem De Manuel Flamengo Miranda E aqui Foi onde Nós paramos E prometemos Reformar Alguém Quer fazer Alguma colocação Até aqui Deixa eu Abrir Para vocês Aqui Negra Você que controla Tem alguém Querendo fazer Como não tem Concorrência Para falar A pessoa Que quiser falar Pode ligar Seu microfone E se pronunciar E pergunta Diretamente a negros Se tem alguém Na frente Se não tiver Pode falar Fica mais fácil Do que eu consultar Negros Negros Eu tenho que procurar E falar Tá bom assim? Combinado? Então vamos retomar Se alguém quiser falar Pode fazer Interessão Incluído Durante a apresentação Sem problema nenhum Tá bom? É muito importante Essa É muito importante Essa mensagem De Manoel De Manoel De Milano Essa mensagem Ela foi publicada Em 2013 E foi Trazida A partir De Valde Franco No dia 4 de novembro De 2013 E ela Traz Muitos Detalhes Importantes Que devem ser Chamados Atenção No trabalho Do atendimento E é por isso Que no livro Diálogo Fraterno Marlon Traz Essa mensagem É porque Ela realmente É de fundamental Importância Para o nosso entendimento É um olhar Do espírito Manoel Flamengo Miranda Sobre este trabalho De grande importância É importante Que a gente Veja isso Com detalhes E chame a atenção De alguns pontos Específicos Dessa mensagem Eu vou pedir A alguém Que faça a leitura Dessa mensagem Para mim Porque eu já estou Aqui depois De uma palestra De uma hora e vinte Com a garganta Seca Alguém pode fazer Esse trabalho Atendimento fraterno Quando alguém Propõe-se A auxiliar O seu próximo Colocando-se À disposição Para o atendimento Fraterno Desenvolve-se-lhe Os sentimentos De elevação Moral e espiritual Possibilitando-lhe A bênção Da sintonia Com o mundo Transcedente Superior Manoel Já começa A nos dizer O seguinte Quem são Os grandes Beneficiários Do atendimento Fraterno Exatamente Aqueles que Trabalham Porque Ao entrar Em contato Com esse trabalho Nós também Estamos nos Possibilitando Nos aproximar Dos espíritos Mais elevados E isso Nos ajuda A desenvolver Em nós A nossa própria elevação Moral e espiritual Então O grande Beneficiado Assim como O mundo Mediúnico No atendimento Fraterno É Também O trabalhador Da casa O trabalhador Encarnado Isso a gente Precisa entender Muitas vezes A gente se move Para um trabalho Desse Como se nós Fossemos Na verdade Os grandes Doadores Como se nós Estivéssemos Sendo ali O O grande Doador Da história E a coisa E a coisa Não é bem Assim Não que nós Não tenhamos Importância Que nós Estejamos A dar nada Estamos dando Muito É muito importante A nossa presença Porque senão Não existiria Esse trabalho Mas é importante Que a gente Entenda Que nós Estamos ali Numa troca Nós estamos ali Também Como beneficiários Do trabalho Isso é muito importante Para que a gente Tenha a postura Mais adequada Para que a gente Consiga desenvolver O trabalho Sem alimentar Em nós O personalismo A vaidade Essas coisas todas Com as quais A gente tem Que lutar Então A mensagem Começa Exatamente Com isso Pode continuar Quando se aprende A ouvir Com serenidade Especialmente As queixas E reclamações Os brados De desespero E os profundos silêncios Da angústia Ou simplesmente Permitir Que haja Uma catarse De quem sofre Interessado Em socorrer Bondosamente Nunca lhe faltam Os valiosos recursos Do auxílio Dos mentores Que vão Além das palavras Consoladoras E calmantes Como também Através Dos processos Fluidoterápicos Valiosos A gente Às vezes Pensa Que O trabalho Ali É do encarnado No atendimento A outro Encarnado Mas não é Gente O atendimento Fraterno Eu costumo dizer Que é A média Única Para os Encarnados Uma reunião Média Única Ela faz Praticamente A mesma coisa Que o atendimento Fraterno Faz Na média Única A gente Aloga Com os Sofreredores Que estão Desencarnados No atendimento Fraterno Esse diálogo É com aqueles Que estão Em sofrimento Na carne E nós Temos A mesma Assistência Espiritual É por isso Que é importante Que a gente Tenha a noção Daquilo que A gente E a gente Entenda Também Que a gente Precisa Claro Se esforçar Para ter Os conhecimentos Específicos Mas fundamentalmente Para ter O conhecimento E para entender A importância Dos fenômenos Que ali Acontecem Dessa Possimidade Que a Mediunidade Possibilita ter Com os espíritos E essa Mediunidade Posta ali Ela é Principalmente Aquela que é A mais Digamos assim Sutil Das mediunidades Que é Essa capacidade De receber A influência Pelo pensamento A intuição Então É um trabalho Muito importante E é importante Que a gente Ao exercício Esse trabalho Tenha a certeza Dessa assistência Que está sendo ali Assistido Tanto O dialogador Como A pessoa Que está ali Para ser Atendida Então É importante Que a gente Entenda Há ali Um processo Mediúnico Acontecido E a gente Precisa estar Preparado Para isso O atendimento Da terra Nos exige A mesma Atenção Que nos exige Uma reunião Mediúnica Os mesmos Cuidados Com a reunião Mediúnica Nos dias O cuidado Com a limitação A preparação Nossa Para No sentido Moral No sentido Da Digamos assim Do nosso equilíbrio Espiritual Para o dia Então Todos Aqueles cuidados Para uma reunião Mediúnica Precisam ser formados Também Para esse trabalho É outra Coisa Importante Que nos traz Aqui Ramon Flamengo Se alguém Quiser complementar Lembremos Que é um estudo Eu estou aqui Falando Mas Está aberto Para quem quiser Amanhã está com a mãozinha Levantada Você quer falar alguma coisa Mano? Quero Seguinte O que a gente Tem que avaliar É o seguinte É Fazendo uma reflexão Em torno De tudo isso aí Quem é o primeiro Atendido? Não é Quem se propõe Atender Quem está em sofrimento Então As maiores Benesses Que chega Para quem se predispõe A ser Servo Dessa Seara do Cristo Então Trabalhar para Jesus É uma Dádiva A gente não pode Se avaliar Que está Dando alguma coisa Você está sendo Servido Porque você é o primeiro A ser atendido É o primeiro A ser Ou seja Atendido Pela espiritualidade Então Esse é um ponto de vista Que eu Eu particularmente Tenho Que quando a gente Se coloca A disposição Para Jesus Para trabalhar Na seara de Jesus O primeiro Atendido É a gente Exatamente Perfeito Então vamos Continuemos Por aqui Que nós paramos Como é que eu tiro Essa mãozinha Tira Fora No mesmo lugar Que você apertou Vai Já vi Já abaixei A mão É comum Portanto Que as aflições Emocionais Prolongadas Terminem Em mecanismos De somatização O que dá surgimento A enfermidades Desorgânicas Muito complexas Ao mesmo tempo Em seja Contaminações De vírus Bactérias E outros Meco-organismos Danosos A saúde Vamos continuar Em outras vezes E não em números Inexpressivos Toda ocorrência De sofrimentos Tem origem Na presença E imantação Fluídica De adversários Espirituais Do ontem Que não conseguiram Superar os ressentimentos E optam Pela infeliz Cobrança Como se fossem Transformados Nos braços Da divina justiça Iniciando As sutis Ou abruptas Obsessões De efeitos Danosos E de complexidade Terapêutica Muito grande Por depender Essencialmente Do enfermo Então veja que As duas situações Colocadas por ele Tanto quando A dor Que atinge A pessoa No nível Corporal Como nas questões Psíquicas Há sempre Uma causa Anterior Ao processo E muitas vezes De muito tempo A ponto de causar Danos Na sua constância Ao próprio corpo Ou ao próprio Psiquismo Da pessoa Então se De um lado Tem a contribuição Direta da pessoa Nos seus costumes No seu pensar Na sua maneira De agir De lidar com a vida Do outro Também tem As perseguições Espirituais Que de certa forma Também são consequências De atos Passados Seus Então todas As duas situações Como ele coloca Estão ligadas A processos Que não são Simples São extremamente Muitas vezes Complexos E precisam Ter esse entendimento De quem atende Quem atende Precisa conhecer Esses mecanismos E não pode Querer achar Que numa conversa De dez minutos A quarenta minutos Você vai conseguir Resolver o problema Da pessoa Não é essa a ideia A ideia ali Do primeiro encontro E nós vamos ver mais tarde Que o ideal É que isso não se repita Muitas vezes Nesse encontro Para não criar Dependência Mas que a gente Consiga Clarear Para a pessoa Exatamente Qual é a contribuição Que ela dá Para a própria dor E estimule Ela De alguma forma A buscar caminho De solução E de entendimento E aí vocês vão ver Por que é que Uma das situações Para o trabalho Estruturado É a criação De estudos Específicos Que a pessoa Que vem Com o atendimento Atendimento Possa frequentar Para entender Os mecanismos Que levaram ela Até aquele ponto Em que ela se encontra Por exemplo No caso De uma depressão No caso De Não foi no escondo Na verdade Mas existem casos Por exemplo De pessoas Que estão Vivendo Uma dificuldade No seu processo De aporação Mediúnica Essa pessoa Precisa entender Por que que ela Está sofrendo E como é que Isso funciona Então você não acha Que você vai conseguir Resolver a questão De uma pessoa Dessa Num atendimento Não é essa a ideia E é por isso Que é bom lembrar Aquela primeira frase Que a gente fez no livro Lembrando o que é Atendimento interno É trazer para as pessoas As luzes Da doutrina Dos espíritos A doutrina Dos espíritos É para ela Um farol Mas ela precisa Andar pelo caminho Que esse farol De um livro Não somos nós Que vamos salvar Ninguém Nós vamos Na verdade Oferecer um caminho E a pessoa Precisa entender Que existe caminho De solução Mas que ela também Tem responsabilidade Para essa solução Isso é muito importante Alguém quer fazer Alguém quer fazer Alguém quer fazer Alguém quer fazer Alguém quer me seguir Juta aí Boa noite Tem alguém na minha frente A falar Pode ir Pode ir Pronto Isso É Toda essa Que você está trazendo Para a gente Tem Um dado Muito interessante Porque Coloca Todos nós Trabalhadores Da casa espírita No mesmo nível Não é preciso Ter Uma faculdade Mediúnica Tá Vamos dizer assim Mais aguçada Para poder Exercer o trabalho Do diálogo Fraterno Né Nesse primeiro momento Com aqueles que chegam A nossa casa Isso é muito importante Porque Isso já Nós conseguimos Colocar Vários Trabalhadores Né Nessa possibilidade Com essa porta aberta Embora Como Nos foi chamado A atenção aí É que A partir do momento Que nós estamos Disponível A exercer Esse trabalho Né É preciso Que a gente Já encare Como Um trabalho Com a Mediunidade E com Também Com a Espiritualidade Né Então Eu acho Que isso É muito Importante Porque Muitos Ficam Não Vamos Para Eu só Quero Falar Com A Com B Com C Né Porque Tem Muito Tempo Na casa Já tem Mais Experiência Né A Mediunidade Que todos Comentam Falam Né Entende Então É muito Importante Essa fala Desse trabalho Exatamente Para a gente Colocar Né Todos os Trabalhadores No mesmo Nível Aquele Que busca Vai conseguir Realizar Era isso Que eu queria Falar Perfeito E assim É um resultado Que a gente Precisa ter Inclusive na Preparação Do trabalho Só que Eu já passo A palavra É muito importante O que o Vitor Puxou A gente entender Que uma das coisas Fundamentais Que a casa Precisa ter É exatamente No Despersonificar O trabalho A pessoa Não deve Escolher Quem será O Atendedor Né A casa Deve ter Um processo Estruturado Para que a pessoa Seja direcionada De forma Intertual Porque Assim como Uma média Única A gente tem Que dizer Que o trabalho É conduzido Pela espiritualidade Superior Que é quem Trouxe aquela Pessoa Até essa Casa Que é o Grande trabalho Do atendimento Fraterno É conduzir A pessoa Até a Casa Espírita Não é Fato E é a Espiritualidade Que faz Essa Atendimento É importante Que a gente Saiba disso Sabe Melhor Do que Nós O problema Que aquela Pessoa Trave Isso é muito Importante O que o Vitor falou Alguém Pediu a Palavra Por favor Eu ia falar Mas o Menino Falou Mas tudo Eu vou Dar Fui eu Jutaí Kátia Fala Maninho Fale Maninho Pode Falar Maninho Eu 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 Dei 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 Uma Olhada No Material De Manoel Filomeno De Miranda Olhei Alguns Vídeos No YouTube E eu Quero Falar Para os Senhores O que Aconteceu Na terça-feira Terça-feira Eu estava No meu Trabalho Almoçando Quando eu Terminei Ficamos Na mesa Eu Jusceval O coronel E mais Duas Pessoas Conversando De repente Meu telefone Tocou Era uma colega Me dizendo Que ia cometer Suicídio Naquele momento Eu levantei Da mesa E meu Deus Não faça isso E fui saindo Da sala E uma capitã Me acompanhou E assim Naquele momento Tudo Que eu Tinha Vinha Trabalhando Estudando Foi essencial Para que ela Não fizesse Não cometesse Aquele ato Ali Porque ela Estava decidida Ela só queria Que eu Dissesse A ela Ela Eu quero Que você Me diga O que é Que acontece Porque eu Sei que você É espírita Me diga E aí Meu irmão Pensei Eu fiquei Umas duas Ou três Horas Conversando Com essa Mulher Pelo Celular Para poder Convencê-la Para poder Eu digo Olha minha irmã E aí Ficou 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 Depois Desliguei E aí Entrei Num momento De oração Pedir Aos bons Espíritos Que fosse lá Dar aquele apoio A ela E retornei A ligar Para ela Eu disse Olha minha irmã Deixa eu lhe fazer Uma pergunta Você sabia Que tudo isso Que está acontecendo Na sua vida Agora É para que você Melhore Não pense que Isso que aconteceu Foi para destruir Você Para acabar Com sua família Não Gente Ontem Dia 23 Isso aconteceu Com minha colega De trabalho Na terça E ontem 23 Fez exatamente Um ano Que eu estava Aqui na Ordem Salvador E uma Adolescente De 16 anos Estava tentando Suicídio E para a sorte Dela Eu estava lá Cinco e pouca Da manhã É coincidência Eu não falo Que é coincidência Mas eu digo Que Deus Nos prepara Para passar Por esses momentos Então É essencial Esse estudo É essencial Porque você tem Que estar ali Sempre preparado Porque nós somos Instrumentos De Deus Nós vamos Dar ali a lamparinha Para que aquela pessoa Pegue a luz E caminhe Viu? Era isso que eu queria Descontuar aí Obrigada, Júlia Muito obrigado Continuamos então Ou tem alguém ainda Para Eu queria falar É o seguinte Agora você imagine Todos nós Quando recebemos Alguém Essa pessoa Que vem Com sofrimento Traz uma Frequência Vibratória Totalmente Negativa Então É um choque Para todos nós É preciso que a gente Estejamos preparados É bom esse estudo Para que a gente Se prepare Para quando a pessoa Chegar com a frequência Vibratória Um pouco alterada A gente ter a capacidade De absorver E aí Tornar Ter um novo impulso Fazer com que a pessoa Seja acolhida Porque se a gente Se assusta Que acontece Piora a situação Porque no caso Da Ducati Aí agora Se ela não tivesse Aprendido O que ela estudou Como ela lidaria Com essa Dizendo Que ia suicidar Essa frequência Vibratória Foi um choque Para ela E aí Através do conhecimento As pessoas Conseguem Um pouco de equilíbrio Respira fundo Pede socorro A espiritualidade E consegue fazer O trabalho Então é importante Que a gente aprenda Que cada vez Que chega uma pessoa Com um problema Na casa espírita Ele traz uma frequência Vibratória Negativa E a gente tem que estar Preparado Para fazer Converter essa energia Negativa Em energia positiva Para que tudo flua De certa forma É o que nós Precisamos ajudar A construir na pessoa Justamente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa leitura Só comentar uma coisa Ajuda aí Por favor Você pode voltar O slide um pouquinho O primeiro Tá O anterior Eu acho Esse aqui Deixa eu ver Se é esse Acho que o anterior Que eu li Que você fez Pode continuar Sim Esse aí Que fala Que as aflições Emocionais Funcionam como Mecanismo de somatização Isso aí Conseguem se solucionar As enfermidades orgânicas E assim É importante A gente aproveitando Da sua colocação A gente lembre sempre Que a questão Que está sendo tratada No corpo A gente não interpere No tratamento Sim Na verdade O componente espiritual Ainda que esse componente espiritual Não seja uma obsessão Mas seja uma questão Do desenvolvimento maior Do espírito Que está ali Se comunicando com a gente E se queixando De um problema Ela precisa entender Que a sua disposição íntima Influencia Na sua saúde E vamos levar para ela Um conhecimento doutrinário E levamos para ela também Em um caso específico desse As pesquisas também Científicas Que nós conhecemos Que estão também Nesse caminho Porque também existem Hoje pesquisas Que tratam desses temas E é por isso É importante A gente estudar também Esses temas mais corriqueiros No entendimento fraterno Para a gente tenha Digando assim Informação suficiente Para dar a melhor orientação E pode possibilitar A melhor Digamos assim Influência positiva Dos espíritos Que nos guiam É muito mais fácil Para eles Quando nós Detemos Alguém conhecimento Para deixar o conceito Hoje está aí Aí no caso Maiara Como fala bem São as doenças Psicosomáticas Que tem origem Num espírito De acordo com Nas emoções Mesmo Mas que se Perpetua no corpo Então é uma doença De fato existe Então por isso Que tem que tratar Tanto o biológico Com a medicina Com os medicamentos E também o espiritual Emocional Exatamente Porque também tem Uma coisa Que André Luiz Não explica Existem momentos Dessa transferência De um nível Para outro Do espírito Para o corpo No momento No momento inicial Enquanto isso Está no campo Energético Até um passe Alivia O processo Interrompe Muitas vezes O processo Até pelo bom tempo Mas quando se instala Por exemplo Uma questão cardíaca Já não dá mais Para resolver com o passe O passe Ajuda A não agravar Mas aí já há Uma necessidade De intervenção No biológico Então embora tudo Praticamente todas As nossas eternidades Têm origem Num desequilíbrio Espiritual nosso Seja de que tipo for Nós sabemos Que situações Já postas E concretizadas No corpo Precisa de uma intervenção Médica E a gente não pode Pensar o contrário Disso Porque senão Nós vamos conduzir Aquilo acabamento E em vez de ajudar Nós vamos acabar Atrapalhando a vida Das pessoas Não é o que a gente quer Onde nós paramos Então Aqui né Bora minha leitora Vamos lá A não pressa Em dialogar Os cuidados Com as colocações Propostas O evitar sempre Diagnósticos depressivos Ou alarmantes Informações Sobre perseguições De ordem espiritual Que os necessitados Ignoram São essenciais Afim de não lhes Produzir mais danos Que benefícios A descrição do ouvinte Na condição de cooperador É muito importante né Olha como é importante Esse chamar de atenção De uma nossa Olha os cuidados Fundamentais E é também por isso Que a gente precisa entender Não deve estar No nível de conhecimento Do que a gente está trazendo Somente as pessoas Envolvidas diretamente No atendimento Todo trabalhador Da casa Precisa ter noção Dessas coisas Precisa ter Um mínimo de conhecimento Doutrinário E dos cuidados Que precisam ser tomados A partir da própria Ela está perseguindo Da ajuda Daqueles maiores E mais importantes No propósito Então É um cuidado Que o recepcionista Precisa ter O recepcionista Não pode Dar dicas E estar Ouvindo as pessoas Em suas dores Na entrada da casa Ou no corredor da casa Não é? Os outros trabalhadores Não devem fazer Esse tipo de intervenção Estimulando as pessoas Falarem dos seus problemas Isso é um erro Um equívoco grave Não devemos fazer isso E com relação A não prestar em dialogar Não significa Para agora Para o atendente lá Que vai fazer O diálogo paterno Que ele não tenha Que ter certos limites De tempo Assim como Em uma média única No atendimento paterno Não deve se ter limites Porque senão Você vai estar alimentando É que não tem atenção Você vai estar se repetindo 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 Há que se ter A atenção adequada Primeiro Para não precipitar O processo Mas também Para não estimular Que isso se prolongue E se crie Até um processo De dependência Do seu ouvido Então é preciso Ter muito atendimento Nesse processo Preciso entender Essas coisas Mas ele fala também De outros cuidados Evitar sempre Diagnósticos Desapressivos Ou alarmantes Ah meu Deus Só chega No texto E o outro Olha Estou vendo O espírito Do seu lado Esse espírito É assim Assado Meu Deus Isso vai ajudar Alguém? Ao contrário Isso pode Deprimir a pessoa Isso pode Encher a pessoa De medo E afastar O entendimento Do atendimento Mais correto É preciso Que a gente Tenha Esses lugares Perseguições De ordem espiritual Para uma pessoa Que chega Em sua opinião Essa pessoa Precisa ser acolhida Precisa ser acalmada Precisa ser acalmada Ela não está ali Para receber Informações Que mais possam Aumentar O seu desespero Que a outra É preciso ter Muito cuidado Com isso Ricardo Queria falar? Quando você falou Nesses cuidados Aí Eu me lembro Que aqui em Salvador Mesmo Várias casas espíritas Trabalham De maneira Diferenciada Uma da outra Com relação A esse atendimento Aterno Por exemplo Tem casas Que para você Ser atendido E ir para o atendimento Aterno Você tem que frequentar X doutrinárias Você se alinhar Com a energia Da casa Você já chega A desalinhar Para se alinhar Você sabe Que não é fácil Não é fácil mesmo E tem A grande maioria Das casas Que atendem Logo que A pessoa chega Com as suas dificuldades Atende de primeira Então É esse cuidado Que as casas Espírita Tem que ter De a pessoa Que faz O acolhimento O atendente inicial Colocar na fichinha Que a pessoa Está chegando Pela primeira vez E não tem conhecimento Nenhuma espírita Para que o atendente Lá o atendimento O atendimento fraterno mesmo Quem for Passar as orientações Não Chocar aquela pessoa Aquela pessoa Aquela pessoa Com coisas Que ela Nem sabe Direito Muitas vezes A pessoa Vem da igreja Católica Muitas vezes Vem até Dos protestantes Como eu já Atendi lá Em Tapicotô E a pessoa Vem muito reticente E se ouvir Determinadas coisas De primeira Pode realmente chocar E ele não vai mais Então É esses cuidados Que nós devemos ter Entendeu E chamar a atenção Porque é muito Perigoso isso De a pessoa E uma vez E pior de tudo Ainda fica falando Lá fora Perfeito Perfeito Por isso que Nós vamos ver mais tarde Daqui a um Nos encontro Especificamente A questão da recepção Porque a recepção É quem faz Esse A recepção É quem faz Esse acolhimento Iniciado É quem tem Esse primeiro contato É quem deve Na verdade Averiguar Qual é a necessidade Da pessoa E fazer a condução Adequada Para essa pessoa E o próprio Reckindal Fala Que o acolho Que esse Atendente fraterno É 60% Do acolhimento E a recepção É o cartão De visita De uma casa espírita Se a pessoa Já chega Mal atendida Ali E mal atendida Às vezes Não é só Ser brutalmente Atendida Mas muitas vezes Atendida até Com carinho Mas com informação Equivocada Que assusta Então é preciso Que a pessoa Que está Que está nesse papel Entenda Todo esse processo Então na verdade Quando a gente Fala em atendimento Na casa espírita É uma complexidade De tarefa Não é só O ato De dialogar Com a pessoa Isso que é uma coisa Importante Tá aí Pois não Eu queria Colocar Também Aí Mas Ricardo Aí já lembrou Bem de Marlon Esse Esse slide Ele traz Muita reflexão Ele falou De alguns trabalhos Em Salvador E a preocupação Da gente Saber Se a pessoa Tá indo Pela primeira vez Ou não Na casa espírita É Artículo De Compartilhamento Aqui na casa Seja Nós Criamos Um Um Questionário Não é um questionário É uma ficha De entrevista Que até o próprio Atendente Que está recebendo Pode fazer Assim que ele entrar Né E nesse Questionário Tem perguntando Realmente Se é a primeira vez Que vai a casa espírita O credo Porque a partir Dali Você já sabe Como direcionar Né Ou perguntar O porquê Está ali Então Tem que haver sim Uma preparação Esse curso É muito importante Para que as pessoas É Vamos Vamos dizer assim Se instrua Para partir Para o Atendimento Vitor também Colocou algo Muito pertinente Né Você também Já deixou Bem claro Que qualquer pessoa Dentro dos padrões Né Do conhecimento Da doutrina espírita Pode fazer Esse trabalho Né Porque É como diz É uma média Única Para encarnado E a gente Tem que tomar Muito cuidado Até porque Quando a gente Sai para um trabalho Desse Nós não estamos Sozinhos Nós que já Temos assim Já estamos Dentro do trabalho A gente sabe Que a espiritualidade É o primeiro E a gente Tem que contar Com eles Porque muitas Vezes No diálogo Na conversa Vem coisas Que a gente Não pode falar Né Porque a gente Tem que saber Que o trauma O que vai dizer Ao paciente Ao paciente Mesmo Né E Muitas vezes Você está vendo Você está sentindo Mas você não pode Passar informação Você tem que ter Muito cuidado E eu já assistindo O Marlon Os vídeos dele Ele deixa muito claro E na marca Da semana passada O trabalho é riquíssimo Nessa estruturação Para o atendente Do diálogo fraterno Muito importante mesmo O A marca Semana passada Trouxe conhecimento E eu vou dizer A gente precisa De dois seminários Para destrinchar E fazer uma preparação Para as pessoas Aqueles Que se identifiquem Queiram fazer esse trabalho Então Como você colocou Nesse slide mesmo A questão da conversa A pressa em conversar A gente também Tem que tomar Muito esse cuidado A gente não tem Um prazo determinado Não Você Dez minutos É cinco minutos Você não sabe O que é que vem Então você tem que ter Se for o caso Você apegui um só No dia Mas você tem que Estar atento Ali àquela pessoa É muito importante A circunstância E o bom senso Que determina Justamente Agora Importante Lembrar Que assim como Uma média única Esse diálogo fraterno Ele deve ser Muito mais Um ouvir Fraterno Se você não entender Exatamente Qual é a dificuldade Da pessoa Você não vai ajudar A pessoa Justamente Mas vamos então Continuar Para a gente Avançar mais um pouquinho Nós temos poucos minutos ainda Me dê um minutinho só Pois não O que o Nega falou Realmente é muito Muito importante E principalmente A gente precisa entender Que o seguinte Quem está na recepção Vai fazer o atendimento Praticamente Porta fora Do centro espírita Então A recepção É um trabalhador E quem faz a ficha É outro trabalhador Então a gente tem que Separar Esses dois trabalhadores Aquele que recebe Que abraça Que bate o primeiro papo E que direciona Para os atendimentos Lá dentro Para quem vai fazer Essa ficha Como lá na nossa casa Também Nós fazemos a ficha Esse trabalhador Ele fica recluso Em uma sala Ou então Em uma mesa Para fazer Esse primeiro contato Então a gente tem Na casa espírita Muito cuidado É Em quem colocar Fazendo Cada um desses trabalhos Porque Às vezes A gente Não vai ter olhos Para ficar Olhando todo mundo Olhando o recepcionista Olhando quem está Fazendo ficha E para quem vai Estar lá dentro Para receber Esses Assistidos Então É por isso Que eu acho Que esse curso Nosso Ele é Vai ser De extrema De extrema Importância Para que a gente Faça Passo a passo Sem pressa Com muito cuidado Para a gente estabelecer A entrada O meio E o fim Entendeu? Que eu tenho certeza Que se a gente conseguir Passo a passo Determinar direitinho A gente vai ter Uma equipe Sensacional Em qualquer casa espírita Só isso A Adriana A Adriana Colocou aqui um comentário Pertenente ainda Sobre isso Que Marlon Oriente Que o atendimento Seja em dupla É importantíssimo Essa parte A gente chega lá Logo logo Agora Eu queria só aproveitar Do que vocês falaram Para lembrar Que é um trabalho De equipe Um trabalho Integrado Em cada tarefa A recepção Da casa Passa a ser Na verdade Uma tarefa Que compõe O atendimento Espiritual Da casa E é uma tarefa Importantíssima Importantíssima Se pudesse ser O presidente A fazer Sempre Todos os dias Ou a pessoa Mais consciente Do centro Seria o ideal Porque é muito Importante Esse trabalho Mas vamos seguir Então eu tenho mais Alguém na fila Vamos seguir Pode ler Pode Pode Naide Jamais sugerir Terapias Fora daquelas Recomendadas Pela doutrina Espírita Seja orientar A busca De profissionais Na área Da saúde Propor Supertições Em voga Ou qualquer Ou aquelas Que são heranças Do passado Assinalando O atendimento Pela serenidade Compreensão E gentileza Ao tempo em que Tampouco Deve prolongar Por muito tempo A conversação Psicoterapêutica Para evitar Criar dependências Emocionais E afetivas Com o cliente Olha quanta coisa Nesse parágrafo Primeira coisa Muito importante É a questão Da recomendação E sobre isso Marlon Teve cuidado De consultar Divaldo Franco Para esclarecer Com relação A questão Da busca Profissional Da área De saúde Eu queria Que o Espírito Realmente Deixasse claro Nessa questão E o Espírito Manuel Flamengo Mirando Então O Divaldo Esclarece Sobre isso Não é que Você não Recomende Profissional De saúde Você não Recomenda Um profissional De saúde Específico Você não deve Ainda que seja Alguém Conhecido seu Que você saiba Que faz um trabalho Você não deve Recomendar A pessoa Você recomenda O especialista Agora entendi Tinha ficado confusa É muito importante Que a gente entenda Porque exatamente Aqui é o que a gente Falou antes A pessoa está fazendo Um tratamento Ou precisa De um tratamento Específico Você recomenda Ou que ela continue Ou que já tem Ou se ela não tem Você pode até Recomendar que ela procure Um psiquiatra Um psicólogo Um terapeuta Mas você não deve Especificar Que psicólogo Que médico Que terapeuta E é interessante Que Marlon Fala exatamente Do nome dele Que ele é Psicólogo E ele fala Não pode indicar Marlon na minha casa Porque Marlon Hoje está bem Amanhã pode não estar E depois Se ele der Uma recomendação Errada para a pessoa Não é Marlon Quem deu É a pessoa Indicada pelo centro espírita Então nós não podemos Assumir essa responsabilidade É muito importante Entender isso O que ele Nos quer dizer com isso Não é que nós Não recomendemos O profissional de saúde Nós não recomendamos Não podemos Recomendar O dito Profissional de saúde Nós podemos Dar nomes Para Essa questão É claro Que se na localidade Só tem uma pessoa Aí a coisa Fica muito limitada Mesmo não ter nem Como você Recomendar Mas não é Normalmente O caso da gente Na nossa região Existem vários profissionais E a gente deve Não indicar nomes É isso que ele Quer dizer aqui Propor superstições Em voga Mandar tomar banho Com tais ervas Por exemplo Mas não Poder Tomar três Bacorada de charuto Também não Não é isso Doutrina espírita Mas não devemos Recomendar Nada Que seja Fora da doutrina Doutrina espírita A não ser aquilo Que a própria medicina Já recomenda São cuidados Que a gente precisa Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Que a gente precisa Falar aqui Chamar atenção A compreensão A compreensão E a gentileza É muito importante Mas olha o outro cuidado Que ele quer daqui Tampouco Deve prolongar Por muito tempo A conversação Com psicoterapia O mais importante É ouvir Mas ouvir Duplamente É estar pronto E concentrado Na tarefa Do atendimento Com atenção Com serenidade Com compreensão Para ouvir Quem está falando Encarnado E sendo atendido Mas também Para ouvir A intuição Que lhe direciona A Digamos assim A coordenada A ser dada Para ter atendido Então é preciso Que a gente tenha A atenção Do processo Mas também Tenha cuidado De não prolongar Demais E nem de repetir Muitos encontros Para não criar Dependência Da pessoa Nós não podemos Ter esse Devemos ter esse cuidado E aí entra Aquela recomendação Que Marlon já adota E que muitas Caras estão adotando Graças a esse trabalho Que ele vem fazendo Que é, por exemplo Um atendimento em dupla Ainda que você Tenha do seu lado Alguém que esteja Aprendendo A fazer o processo Mas vai lhe dar Segurança Em vários aspectos E você vai ter Com quem também No outro momento Discutir E avaliar Aquela situação E aí Muitas coisas Vão ser colocadas Eu não vou botar Hoje aqui Porque a gente Vai ter momentos Para discutir Essa questão Das duas questões Muitas questões Eu sei Na cabeça de vocês Agora eu já tenho Mas agora Não é ainda o momento Eu peço a vocês Que segurem isso Para quando a gente Processar essa questão Especificamente Nos cuidados Que virão Nos próximos capítulos Tá bom? Deixa eu ver Que horas são Gente Eu estou sem Visão no meu 21h45 Uma hora e cinco minutos De trabalho Eu queria até Avaliar isso com vocês O que é que vocês Acham do tempo E aí Coloquem no chat Quem é que Acha que uma hora Tá bom Ou se seria bom A gente chegar Para uma hora e meia O que é que vocês Acham Coloquem aí no chat Para a nega Depois fazer Um levantamento Quem concorda Com uma hora Ou quem acha Que uma hora Tá pouco Nessa história Porque a gente Só tem um encontro A cada 15 dias Uma hora Talvez não seja O que é que a gente Para a gente avançar Aquilo que seria o mínimo Para a gente Avançar Vamos deixar eles Voltarem E a gente vê depois É isso O pessoal vai botando Eu vou ficar aqui Mas só o compensador Da primeira hora Mas a gente tem que fechar Tá bom Minha leitura Vamos lá De bom ao vitre Manter-se o cuidado De não receber O mesmo enfermo Continuamente Desde que Após instrumentalizá-lo Para os esforços pessoais Que devem aplicar-se Na busca da saúde Encaminhá-lo Às reuniões De explicações Doutrinárias Assim como receber Os auxílios fluídicos Cuidar de não Prometer curas E soluções Mirabolantes Aí a última linha Tá cortada Juta Eu não tô conseguindo Ver aqui Eu consigo baixar Isso aqui Soluções Mirabolantes Eu que interpretei Que é mirabolantes Eu já retorno Pra vocês Cuidado de não Prometer curas E soluções Mirabolantes Porque cada casa Ou cada caso É especial Voltando pra vocês Quantas recomendações Nessa mensagem De Manoel Filomeno Miranda E como elas são Importantes E estruturantes Pra organização Do trabalho É ele Repetindo a recomendação Manteça o cuidado De não receber O mesmo enfermo Continuamente É não criar dependência Porque a ideia É que ele entenda Qual é a responsabilidade dele Na dor dele E quem é que vai dar Essa luz pra ele Como é que ele vai adquirir Esse conhecimento Frequentando Algum trabalho De estar em cima Pode ser inicialmente Uma palestra Pode ser o estudo Do evangelho Pode ser a realização Do evangelho no lar Na própria casa dele Pode ser o conjunto Dessas coisas Mas pode ser também Um estudo estruturado Especificamente Pra esse tipo De trabalho Então por exemplo O trabalho Que o grupo De Marlon faz Pra trabalhar A questão Da depressão Por exemplo É uma seleção De acho que Dez textos De Joana E de Manuel Filomeno de Miranda E eles estudam Esses textos Em mais ou menos Doze encontros Após o décimo Segundo encontro Se repete O processo Então as pessoas Que estão Com a história de dificuldade Vão participar Daqueles encontros Hoje Eu já vislumbo Que a gente pode Realizar isso Até na modalidade Dessa Mostra que Se a pessoa Não tem condições De frequentar o centro Você pode transmitir Nessa modalidade Que nós estamos fazendo Então é uma possibilidade Mas é importante Que a gente entenda isso Ela precisa ter Um esforço Pessoal mínimo Pra colaborar Com o restabelecimento De sua saúde Ou espiritual Ou física Isso é muito importante E outra coisa Eu preciso tirar Dela a expectativa Que nós vamos Fazer algum milagre E que a casa espírita Vai curá-la Porque a grande responsabilidade Na verdade Nessa marcha É da pessoa Nós estamos A gente pode acimir A gente pode acender A luz Pra ela Mas O que deve andar Pelo comigo Ou do nada É a própria pessoa Vamos a essa última Lâmina Lâmina Um slide Antiga Lâmina Ficava entregando Na idade Então vamos nós O atendimento fraterno Por homem E de mulher Por mulher Por que dessa restrição? E aí ele lembra Para nós Se uma mulher Vai fazer um atendimento E ela tem vergonha De falar com o homem Sobre o seu problema É porque aquilo Aquilo que ela quer falar Não deve ser Eu lembro aqui Cuidado Não se deve permitir Que o entrevistado Revele segredos Porque a pessoa Às vezes Precisamos ter cuidado Inclusive De alertar as pessoas No início do diálogo Que tenham esse cuidado Que não revelem ali Nada que possa ser Compreendido Que nos coloque depois Como um baú Cheio de segredos Irreveláveis Então é muito importante Que a gente Entenda isso E é em cima disso Também Que ele vai propor O atendimento livre Até para de certa forma Medir que a pessoa Coloque esse tipo De segredos Que não deve ser revelado Mas também É o argumento Para não restringir Que o atendimento Seja feito Só por homem E de mulher Só por mulher Porque essas questões Têm que ser Intensuais E a gente não deve Permitir que aconteça Uma situação dessa Só contar algo Que seja tão íntimo dela Que depois Ela vai ter vergonha De um novo encontro Com a situação Tem que ter muito cuidado Bom, gente O nosso tempo Se esgotou Eu vou lembrar Só a Mayara E a Viviane Que a nossa conversa É rápida Mas é depois daqui Quando o pessoal sair E assim Quem também quiser Participar dessa conversa E for da área Atuar na área Da psicologia É uma proposta Na verdade De um trabalho Que a gente quer Estruturar Já a partir de setembro Então Quem quiser participar Dessa conversa Também pode participar Ainda é algo Muito insipiente E eu quero ouvir Na verdade Vocês que já atuam Na área De psicologia Eu quero ser Tentando fazer Esse trabalho Tá bom? Eu queria só Ouvir alguém Se tiver alguma colocação Alguma avaliação Inclusive do trabalho O pessoal aí Da votação Continue votando Para a gente ver De diferença aqui Porque poucas pessoas Falaram aí Uma hora Uma hora e meia Para a gente ver Uma grande maioria Porque tem 46 pessoas Tiveram 46 pessoas E até agora Uma, duas, três Seis pessoas só Então peço a vocês Que passam essa manifestação Sobre a questão do tempo E assim Críticas e sugestões Sobre a dinâmica do trabalho São muito bem-vindas Quem quiser falar aqui Para o grupo inteiro Ótimo Quem quiser também Passar uma mensagem No chat Nega, tá atenta E quem quiser também Passar no WhatsApp No grupo No privado Também Fique à vontade Eu quero que vocês entendam Que a ideia aqui É estruturar um trabalho Que seja Possivelmente perene Contínuo Para o nosso Contínuo aprendizado Então seria É bom que seja Bastante Palatável Para todos Seja bastante Agravável Para todos Ok Inclusive Sobre a questão Da frequência Também Se achar que Se o zenal Não está certo Mensal Ou se é semanal Coloquem Se as sugestões Se as avaliações É importante Que a gente Defina O acordo E o grupo Eu peço então Quem quiser Se despedir Fique à vontade E eu vou ficar Porque eu preciso Ter uma conversa Rápido E eu Eu queria conversar Com vocês E se alguém Também quiser Participar dessa conversa Alguém que já atua Na área Terapêutica Ou psicológica Também Ou psiquiátrica Também Certamente Estão aceitando a vida Então eu vou sair Boa noite pessoal Que Jesus ilumina tudo Vou resolver um negócio aqui Tá Tchau, tchau Boa noite a todos Um abraço Boa noite a todos Boa noite Fiquem com Deus Tchau, tchau Boa noite para todos Boa noite Bom, mas Viviane É coisa rápida E é simples também Na verdade é o seguinte Nós temos hoje Uma série de áreas De palestras Na Web TV Espiritismo Nós já estamos Deslumbrando Que a normalidade Nova Se estabelecerá E muito provavelmente A partir de Outubro Novembro Já começa a se estabelecer Algumas atividades No centro O que vai impossibilitar É a continuidade Das palestras diárias Porque isso envolve Muito duas pessoas Essas duas pessoas Voltando a trabalhar Normalmente Não vão ter condições De manter Essa dinâmica Então nós estamos Pensando em Trabalhos Nessa área De divulgação Da doutrina Para ir compondo A grade Substituindo As palestras Em partes Algumas não serão Substituídas Porque os dias E horários Das casas Espíritas Que se encaixarem Nós vamos Tentar Transmitir Noutros horários Noutros horários Que vai ocupar Uma parte Da grade Mas alguns trabalhos Estão se demonstrando Necessários Eu estive analisando Por exemplo A quantidade de pessoas Que assistiram Por exemplo O trabalho De Gilberto Teve um outro trabalho Esqueci Que fez também Eu acho Foi a Laha Falando sobre Depressão Ou alguma coisa Assim E o público É muito grande A necessidade Se demonstra Muito grande Eu apago Eu não me lembro Exatamente Mas eu sei Que o número De pessoas Que assistem Dússio É muito grande Por conta do assunto E eu percebo Que há uma necessidade De a gente Tratar esse assunto E de outros Assuntos correlatos Por um tempo E talvez Se não é tão Um processo contínuo Então o que eu pensei Em fazer Em fazer um trabalho Mais assim De estudo De debate Ao mesmo tempo A gente especificar Um determinado tema E trazer Algumas frases Sobre isso Lançar No processo Lá da WebTV E começar A discutir Ali E aproveitar As colocações Das pessoas No chat E um de nós Ficaria envolvido Com isso Enquanto os outros Estariam Dando as respostas Trabalhando Mas com a visão Nesse caso Profissional Da psicologia Obviamente Que a gente vai Trazendo Alguns entendimentos Da Complementares A essas orientações Ou melhor Para essas orientações Mas a ideia É que a gente Então reúna Dois Três Profissionais Da área Que fazem Encontro Para fazer Esse trabalho Mas é preciso Ter um núcleo Duro Como diz o povo Que garanta A realização Contínua Do trabalho E assim Eu queria propor A vocês A gente Realizar Junto Esse trabalho Inicialmente Eu pensei Em vocês Gilberto Não sei se está Aqui ainda Está aqui Gilberto Não Eu não sei Se Gilberto Eu não controlei A entrada Mas eu Gostaria de convidá-lo Pelo menos De quando Enquanto A participar E tem um outro Menino Que não é Espírita Mas que é Um profissional Eu acho Bastante equilibrado Que já trabalhou Com a gente Em alguns encontros No nosso Trabalho De sábado Anterior Ao Erickv Então a ideia Seria que a gente Começasse esse trabalho E outras pessoas Que quisessem Se engajar nisso E também Podem participar Mas assim Eu queria contar Inicialmente Com vocês duas A Iota Também Está disposto A dar um auxílio Nesse processo E mais Emerson Que é Escólogo Que não é Espírita Mas que é Uma pessoa Que é muito sensível As ideias Espíritas E as ideias De Joana Então Seria um colaborador Bastante interessante E que pode trazer Para nós Um outro olhar Não espírita Também Para colocar A discussão No processo Então eu queria Ouvir vocês Sobre essa possibilidade Não tem dia definido O horário ainda Também não está definido Eu preciso ouvir vocês Para a gente começar A definir E construir A ideia Como foi Você disse frases No caso Seriam vídeos Minipalestras Discussões Eu acho Algo em torno De uma hora Uma hora Uma hora e meia Para uma discussão Sobre um tema específico A ideia É que a gente Traga algumas Frases De Joana Por exemplo Sobre aquele tema Específico E em cima Dessas frases A gente estabelece A discussão Você vai pegar Um texto De Joana E destacar Algumas frases E aí eu lanço A frase Eu sou leigo E vocês entram Com o entendimento De vocês Com aquilo Que vocês entendem Para que as pessoas Que nos assistem Compreendam Qual é o problema Que elas têm E qual é a contribuição Que elas dão Para que esse problema Se coloque Para que o problema Tenha se estabelecido Para que ele se coloque E quais são as atitudes Que a gente deve estimular Para que elas Entendam Sua participação E mudem Sua participação Então é mais ou menos O trabalho Que a gente faria No atendimento fraterno Só que pensando aí Agora No processo coletivo E dando a oportunidade Aquelas pessoas Também participarem Foram atendidas No centro Terem pelo menos Uma coisa Para se direcionar Para o entendimento Do problema delas Entendeu? Então a ideia Seria nesse sentido Inicialmente A proposta É com relação A depressão Mas com certeza O próprio atendimento Fraterno Da região Vai nos indicar Outros processos Que podem ser Também trabalhados Nessa É como se fosse Na verdade Um estudo Sobre essas dificuldades Que são Muito correnteiras No centro E aí a gente Poderia ter acesso A esse texto Antes De ter a tarefa Para a gente poder A ideia É que a gente Sente E faça um planejamento Estabeleça Inclusive Escolha O Despeito E é interessante Que o trabalho De marco Também nos oferece Isso Para cada Situação Já tem uma seleção De textos De Manuel De André Luiz É difícil Mas eu tenho sim Vontade Eu até falei Com a Mayara Isso Que é uma coisa Que eu quero sim Aprimorar Porque eu tenho interesse E também Por poder contribuir Com vocês Porque eu já sou Voluntária Aqui na clínica Da febre Não sei se Alguém de vocês Já sabem Se eu for Voluntária Na clínica E posso também Até utilizar Alguns conhecimentos Que eles falam Muito sobre Questão de saúde Espiritualidade Mas assim Sempre Não anonimato Nada de Vídeo Mas eu posso Tentar Eu tenho vontade Então eu não posso Tentar Você vai fazer Tranquilamente Esse trabalho Porque não é um processo De exposição longa Mas é de você Colocar o seu conhecimento Que você já tem Na questão Da discussão Na verdade Eu quero estabelecer Quase que um estudo mesmo Não é uma coisa assim É um diálogo Uma roda de conversa Como eu falei pra ela Ninguém Ninguém precisa Ter habilidade pra tudo Mas quando a gente tem Como ela falou O interesse de despertar Acho que isso aqui É uma boa oportunidade Vídeo Pra você Começar a ficar Mais íntimo Pra falar Pra fazer uma palestra No concluir Porque na verdade É um debate Uma roda de conversa Você não vai ficar Com a carga De ter que destrinchar Um tema A gente vai conversar Sobre um tema Pelo que eu entendi E a gente vai ter acesso Ao texto antes Vai poder ler em casa Ver o que a gente Quer falar a respeito Enfim No meu papel De aí Seria o de mediador A gente faria apenas A mediação O controle do O que o povo Que está buscando A gente já vem de atrás De alguma coisa Preparada Pra estimular vocês A conversa Até porque Como vocês têm mais Como vocês têm mais Também Conhecimento da doutrina Mais do que a gente Tem mais tempo Até facilitar De vincular A questão da psicologia Com a doutrina E como nós vamos trabalhar Temas específicas E vamos trabalhar Em cima de um texto Já lido por todos Fica muito fácil O diálogo Fica bem tranquilo Porque a gente ali Cada um já destaca Aquelas ideias centrais E tal Mas não é De forma alguma complicada Fume tudo bem também Ótimo Então vamos agora Tentar reunir as pessoas As convidadas Para esse processo E por enquanto São os nós três E mais O Emerson Que eu pedi Ailton Para fazer esse contato Com ele E o próprio Ailton Mas se tiver Outras pessoas Que queiram participar Mesmo Que não sejam Psicologas Que seja, por exemplo Atendente Para a Terra Já esteja Nesse processo Que queira estudar Porque também Nós vamos precisar Que as pessoas Se envolvam Com aquele Crenso Para ser E aí E aí A gente sempre Define o horário Define O modelo Define o tema Define Todo um cronograma Também inicial E a gente vai avaliando A cada realização E vai memorando Então estamos Firmes e combinados Vamos sim Tudo certo Muito obrigado Foi muito bom o encontro Eu gosto muito Desse tipo de trabalho Gosto muito mais Do que você está falando Eu acho isso Muito mais positivo Quando a gente Constrói Concentivamente O conhecimento E o debate E o detalhe Eu gosto muito Desse tipo de trabalho Ele é o Parecido com o que Eu estava fazendo Aos meninos Que era a conversa A roda de conversa A conversa espírita Foi uma roda de conversa Então a gente Põe ali 15 minutos Depois Eu saia Trabalhar Em cima Dos slides Mas a mesma coisa Que é um estudo E que dá A pessoa A oportunidade De intervir Perguntar Se esclarecer E quando a gente Fica no processo De palestra É como se alguém Muito sabedor Estivesse falando Para as pessoas Que tem que acudir E isso não é A verdade Verdade E o canal Pode crescer Muito também Porque como você Diz São temas Que as pessoas Têm interesse Principalmente Depressão Esses quadros De ansiedade São os que mais São mais recorrentes E pode contribuir Muito para as pessoas As pessoas São leiras Que passam Por esses problemas E nisso A gente estabelece Um cronograma Inicial Mas que esse cronograma Pode ser revisto Inclusive Pela demanda real Das casas Ou desse grupo Que a gente Tende a montar Na região Para o atendimento A distância A gente pode então Ter uma estatística Diz E estar Definindo os temas A partir daí Então a ideia É que a gente Vá desenhando De acordo Com a necessidade real Certo Tá bom gente Muito boa noite Então a todos Muito obrigado Pela atenção Boa noite A nossa prece final Que a gente Que o pessoal Estou embora Encontrou Pronto Vamos sim Dênis Você está aí ainda? Só o retrato Só o retrato Então vamos nós aqui Eu vou fazer a prece então E agradecer muito Amado mestre De agentes Desde os modos Espirituais Dos alunos Que nos inspire Muito obrigado Pela oportunidade De trabalho Pela oportunidade De reclamar Pelo fortalecimento De lá Tchau meu povo Puxei Tchau tchau Até a próxima Até a próxima Até a próxima